O Negro na Formação Social Brasileira Quando estudamos a história do negro no Brasil, vamos levar em consideração a sua inserção na chamada economia sucareira. Temos a famosa plantation, onde tem a monocultura, tem o latifúndio e tem a ideia de exportação. Segundo relatos da época, os negros eram capturados, caçados como bichos pelos traficantes. Para isso, utilizava-se como material de escambo, aguardente e fumo. Isso mesmo, o tabaco, produzido principalmente no recôncavo baiano. Os negros eram vendidos como coisas. Quando se fazia o acerto com algum traficante tumbeiro, afinal de contas, aqueles navios eram considerados verdadeiras sepulturas, mais da metade dos escravos morria na viagem. E seguindo uma ótica de lei de oferta e de procura, o preço do escravo aumentava bastante. Dois grupos negros atenderam a escravidão no Brasil, os bantos e os sudaneses. Os bantos vão atender principalmente as zonas de produção do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco. E eles saíam de Angola e Moçambique, por exemplo. Com relação aos sudaneses, eles eram deslocados principalmente para a Bahia. E temos que lembrar que o seu ponto de origem na África encontrava-se na Nigéria, Daomé, Costa do Marfim. Dentro do grupo dos sudaneses, teremos aqueles que foram convertidos ao islamismo e são chamados de malês. É importante recordar que no período regencial, vamos ter uma rebelião de escravos malês na Bahia, em 1835. E entre as lideranças, destacamos uma mulher, Luísa Marrinho. Não tão conhecida quanto seu filho, Luís da Gama, um dos mais fervorosos defensores do abolicionismo. Várias foram as formas que o negro encontrou para mostrar o seu inconformismo com a condição de vida e trabalho. Temos uma curiosa, que é chamada de Banzo, ou Doença da Saudade, Doença da Nostalgia. Não relacionada aos escravos nascidos no Brasil, mas sim àqueles que tinham violentamente sido retirados do continente africano. O escravo toma uma decisão. Não se alimenta, não trabalha, apanha, não reage e, vindo a morrer, tem a ideia de que vai prejudicar economicamente o seu patrão. Outra forma de resistência eram as fugas para quilombos, onde a área mais famosa encontrava-se em Alagoas, na Serra da Barriga. Todos já passamos pela experiência escolar de ouvir falar no Quilombo de Palmares, um conjunto de comunidades onde destacou-se uma liderança negra, zumbi. Tanto que a morte de zumbi passou a ser o referencial para o Dia da Consciência Negra no Brasil. Muitos negros participavam das chamadas irmandades leigas. Era uma forma de melhorar a sua inserção no contexto social. E é importante frisar a questão do sincretismo religioso, onde a cultura do branco, o português, e a cultura do africano se misturavam. Como exemplo disso, temos a festa de Mãe Manjá e a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Ou seja, a adaptação de referenciais de símbolos de culturas diferentes. Encontramos dois grupos de escravos no Brasil. O primeiro grupo é o chamado escravo de ganho, que é aquele que tem a permissão do seu patrão para realizar várias tarefas, inclusive recebendo o salário. É importante lembrar que parte desse salário era entregue pelo escravo ao seu patrão. E seria uma forma de amenizar os gastos com a compra de escravos e mesmo o investimento para a sua manutenção. Já os escravos de aluguel eram cedidos, mediante um pagamento simbólico, por um senhor branco a outro senhor. E a partir daí, observamos a generalização do trabalho negro ao longo do Brasil e de várias regiões. Brecha camponesa. É uma forma curiosa de relação entre o branco e o negro, onde muitos patrões permitiam a alguns escravos que desenvolvessem uma pequena lavoura ou uma pequena criação dentro da estrutura agrária que fugia da tradicional plantation. Legenda Adriana Zanotto